Ontem de manhã fui alertado por um vizinho que a porta estava aberta, aberta, estroncada, arrombada. Vim verificar o que é que se passava e deparámos com o que faltava, o que tinha sido roubado, que não passavam dois micros, embora micros que nos fazem a nós muita falta, micros que não têm utilidade nenhuma porque não têm o conjunto do receptor, mas que a nós prejudica-nos e temos que agora enviar esforços para suprimir essa falta, essa lacuna. Estragos, deram estragos na porta, que a porta tem alguma resistência naquilo que é possível, dentro daquilo que de facto é possível exigir-se de uma porta de alumínio reforçada, que agora para colocar novamente em ordem, vai custar, vai custar, a uma comunidade pequena, pobre, que vive das molas, como todas as comunidades, e que ainda não conseguimos pagar a obra e daí temos protelado algumas outras formas de segurança, as grades, que embora desfeiem a situação, mas infelizmente nos temos presentes, não temos provavelmente outra solução. O caso do alarme que ainda não tínhamos colocado, mas isso exclusivamente para protelar despesas, não há mais que isso. Quando se deve dinheiro ao banco, a nossa preocupação é amortizar a dívida e não estar a procurar outros casos. Efetivamente, cada vez há mais vandalismo, sem ser um apologista da desgraça, e vê-se perfeitamente que eles basculharam tudo, não tinham nada que lhes desse interesse, nem em objetos de valor, levaram aquilo que entenderam, que lhes fazia jeito, a nós prejudicou-nos e muito.